Rapaziada, meu carro tá de volta, gente. Consegui trazer meu carro. Mano, esse carro ficou, acho que ia até amanhecer. Eu fui levar um mecânico lá e era apenas um fusível que tava no motor, que queimou, porque o motor não tava funcionando. E hoje, a gente tá aqui em casa, aqui, ó. Nessa casa onde nem mora. E eu e minha esposa. Oi, gente. E o que ela tá fazendo aqui, Luísa? Ela tá organizando a casa, né? Eu não tô organizando a casa, porque ela não tava na casa, né? Eu consegui manter ela limpa. Sim. Rapaziada, pra vocês entenderem, por que a gente não tá na minha casa? A gente não tá aqui em casa, porque tem uma coisa acontecendo. Faz três semanas que a gente não dorme em casa. Mas a gente vem aqui meia hora e meia hora pro dia, assim. Ah, bom, mamãe, meia hora pra organizar e limpar. Pra não ficar poeira, essa coisa é tudo. Por quê? A gente tá aqui nascendo um pichinho pra cuidar dos gatinhos, né? Tem que tá vindo. Tem que tá vindo. Tem que tá vindo. E eu vou começar, gente, a gravar tudo. Bota pra tirar essa coisa ruim dentro de casa. Se você é novo no canal e não sabe o que que tá acontecendo nessa casa, então vê esse pedaço desse vídeo aí, vocês vão entender o porquê. Não grita. Não, não, não. Tem no aqui não. Tem no aqui não. Tem no aqui não, filho. Tem no aqui não. O no tá na minha mãe. Meu filho seu não. Meu filho. Luísa, para. Você acordou? Para. Para. Para com isso, Luísa. Luísa, você machucou a cabeça? Nada não, né? Tá bem? Tá bem? Eu ia jogar água na sua cara. Luísa, calma, calma. Não grita, não grita. Luísa. Que no, você tá sonhando, menina? Não é o Noah, não. Não é o Noah, não. O Noah tá na minha mãe, esquecendo. É o Noah, Gabriel. Me larga. Gabriel, eu tenho que pegar meu filho. Cara, Luísa, não é o Noah, não. É o Noah, Gabriel. Senta, senta, senta. Você tá sonhando, você tá sonhando. Calma, você tá sonhando. Respira fundo, respira fundo. Respira fundo, respira fundo. Respira fundo. Não é o Noah, não. Respira fundo. Luísa, tem um carrinho ali de bebê ali que não tá ali, ó. É o Noah. O Noah tá na minha mãe. O Noah não tá aqui, esquecendo. Nós não trouxemos Noah aqui, não. Nós trouxemos nóis. E tem um carrinho ali. O carrinho não tá naquela posição lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, Luísa, tá chorando, Luísa. Tem um bebê ali, tem um bebê ali, ó. Eu tô com dor. Levanta. Ah, eu acho que ele. Só não grita, não grita, não tenha medo. Olha a lanterna, mano. Olha a lanterna. Ai, amor, pelo amor de Deus. Luísa. Luísa. Que criança é essa, de novo, meu Deus? Tá chorando, mano, olha a Luísa. Eu gosto de batir, amor. Calma, calma. Luísa. Que criança é essa, de novo? Tá chorando, olha lá pra você ver. Uma criança, amor. Tinha uma menina com agorinha que você viu. Eu vi. O rosto dela igual o olhão. Que que é isso, Luísa? Não arranha, eu de medo, não arranha de medo. Pode arranhar, eu. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Luísa, cuidado, Luísa. Cuidado, Luísa. Eu vou ver. Tá chorando. Cuidado, sabe? Cuidado. Não, 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 boneca. Caramba, Luísa, vem. Vamos cair fora daqui. Vamos cair. A porta, a porta. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Vocês viram, gente? Então, tá muito perigoso pra minha família vir aqui. Tá eu, minha esposa aqui. Não, só nós. E os gatinhos, Tadinho? Nós tava limpando. Tava limpando. E o barulho que tava lá? Eu vi o barulho que foi marido. Gente, tá fazendo barulho e agora? Mãe, tem barulho na porra do nada. Vou mostrar pra vocês. E tá um frio, né? E tá um frio. Ó, rapaziada, vocês entenderem, ó. Eu peguei meu carro quase a bolinha e ele tá sujo. Cheio de barro, porque eu negava ele é barro. Mas tá bem, Tadinho. É, o carro tá bem, tá tranquilo. Tá encartido, só. Paguei duzentos e poucos reais, inclusive, acredita? Mas tá bom. Foi Deus que deu esse dia pra me arrumar o meu carro. O carro tá arrumadinho, pronto pra ir numa lenda nova, gente. Eu vou num local, lenda nova. Aqui é a lenda lá que o pastor no Instagram pra mim. Do Indígena Guarani. Dos Indígena Guarani. Isso. Rapaziada, pra quem não sabe sobre esse negócio de Indígena Guarani, mandaram no meu Instagram há dois meses atrás. Cheguei a pesquisar pra achar o local, tudo. Consegui achar essa semana passada. Agora são exatamente dez e pouco da manhã. Dá pra ver que eu acabei de acordar, né? E eu vou lá agora. Esse local daqui umas duas horas. Vai que tá caindo hoje à noite, tá? Então fique guardando esse vídeo aí. É lenda nova. Eu nunca fui nesse local. Tentei chamar as meninas. Meu hoje tá ocupado. Então hoje eu vou arriscar indo sozinho. Com a permissão da patroa. Pode gravar sozinho lá? Sozinho? Os piados não? Não, hoje não vai. Vai, mãe. Cuida lá, pai. Pelo amor de Deus, né? É, hoje eu vou com a minha arma, vou com a minha faca. Então, galera, fica aguardando esse vídeo à noite. Luiz, vem aqui, Luiz. Vamos lá mostrar pro pessoal o que tá acontecendo na casa. São quase o portão. Rapaziada, presta atenção. Você viu o vídeo aí, né? Ó. Não perca o vídeo de hoje, gente. Ó, uma coisa muito importante. Escreve no meu Instagram, que é pinguimld. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve. Não, você segue a gente. Eu e a Luiz. Corre lá no Instagram, que ela tem novidades pra vocês. Primeira mão. Gente, aqui é a casa. Nossa, namora aqui, ó. O Paquinho tá acompanhando muito tempo o meu canal. A minha casa tem alguma coisa. E você viu, ontem, de ontem, foi três dias atrás, né? Três dias atrás, gente. Pra isso, aquela boneca apareceu... Num dia que apareceu aquele bicho feio. Você viu o cara da boneca? Vem, ó o bicho feio da beca. A gente passou aqui, a gente nem pra cá, gente, ó. Aí, ó. Não estamos limpando, né? Não estamos limpando. A gente come aqui de rapidinho pra ir embora. Ó, tá uma bagunça aqui. Nós arrancamos muita coisa de cara pra tirar uma bagunça aqui. A gente tá uma bagunça, caramba. Nem morte. Ó, gente. Pera aí, pera aí. Tá ouvindo, né? Uhum. Dá pra ouvir o arranjinho da porta. Tá ouvindo. Tá ouvindo, galera? Ó, a porta daquele quarto lá. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Aqui, gente, ó. Vocês têm noção, rapaziada? Eu comprei um outro carrinho pro meu bebê. Tá devendo vir aqui agora, aqui, ó. O Noah. Porque aquele outro carrinho, ele andou sozinho. E eu tive que arrancar aqui. Olha, eu vi, gente, ó. Ó. Tá arranhando. Tá arranhando. Mano, eu vou mostrar pra vocês que não tem ninguém. Só a bagunça do quarto mesmo, hein, gente? Ó, galera, ó. Aqui, ó. Vai montar o quarto do Noah. Mas só depois que resolvesse aqui. Ó, gente. Não tem ninguém aqui. Da onde tá vindo esse arranho? Da onde? Ó, gente, ó. Tá perto do colchão. Não tem nada. Tem outro colchão aqui. Luiz, você bateu na porta aqui? Não, Luiz. Eu tô montando no sofá, no celular. Acabou de bater. Tá no celular? Eu tô deixando botar aqui. Acabou de bater aqui? Tá dormindo. Caramba, velho. Gente do céu. É... Você viu o que realmente aconteceu, galera? O que tá acontecendo? A porta sempre tá assim, ó. Oxi. Ué. A porta tá encostada aqui. Por isso, amor. Vamos... Vamos... Vamos organizar. Rapaziada, não vai tá saindo aqui agora. Acabamos de limpar o chão. Aqui nem tem muita louça. Sempre a louça tá daquele jeitinho ali. Tá tudo garnizado. Nosso quarto também, na Vaivora. Limpamos. E já tá acontecendo de novo. Gente, todo dia desse jeito. A gente fica meia hora, uma hora no máximo. E começa a fazer barulho. Ó. Tá vendo? É, amor. Ai, que pior do céu. Vamos embora, vamos embora. Encosta a porta. Vamos embora. Rapaziada, vou estar investigando esse local, gente. Tá levando nua já. Tá perigoso. Desligar a TV, que eu gosto de desenho. Mas não tem como ficar aqui. E querendo ou não, pessoal, essa aqui é a nossa casa. Então a gente tem que fazer o máximo. A gente não tem condições de alugar outra casa. Porque aqui já é barato. E mais, procuramos outra casa, mas só que é muito caro outras casas. É, pra aqui não é pagar 700 e pouco. E não achou casa de 800, 900, não, 800, não. Foi quanto foi? 950 e mil e pouco pra cima. E eu não tenho condições. Porque a gente ainda tá comprando nossos móveis. Então a gente tá organizando dentro de casa. E mais os móveis principais aqui, ó. Apresentão pra ele. Nossa, eu, a Luísa, só faz pra ele. Pra gente, não. Tem até uma roupa que o Gu deu pra mim há quatro anos atrás. Tá comigo até hoje, ó. Olha a data aqui, ó. Pra você ver. Eu sou fã do Renato mesmo. Vamos lá? Prancou a porta? E é isso aí, gente. É isso que eu tenho pra contar pra vocês. Mas deixa o like, ajuda muita gente. Inscreve no canal. E hoje tem lenda nova. Eu vou ainda. Realmente não posso falar o que vai acontecer lá, porque eu não fui ainda. Passei 24 horas e tempo real os meus vídeos. Então acompanha. Tá comprou? Então vamos lá. Pelo menos eu consegui tirar meu carro da lenda.